Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar relembrando o primeiro carro. Você se recorda qual foi o seu primeiro carro? Assista ao vídeo e confira. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Luiz Pedro do canal Sempre Jovem 40+. E você que está passando aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E se também quiser, você pode nos seguir no Instagram e também curtir a nossa página no Facebook. Quem se recorda aí do primeiro carro que você teve? No meu caso aqui, o meu primeiro carro foi uma Brasília Azul. E eu comprei ela quando tinha de 16 para 17 anos, era bem jovem. E foi uma Brasília 74. Naquela época, nós não tínhamos tanta restrição a trabalhar. Então eu já trabalhava e tinha minha renda, que eu podia gastar comigo. E neste caso, eu investia nesse carro. Então eu viajava, no caso aqui que a gente está no interior de São Paulo, nós gostávamos muito de ir para o sul de Minas, conhecer cidades. Então a gente conhecia a cidade, por exemplo, de Paraisópolis, Conceição dos Ouros e outras cidades ali vizinhas. Esta minha Brasília era de um carburador. E tinha um painel até que simples, mas bacaninha. Alguns anos depois, eu tive uma Brasília 78, que já era na cor bege e tinha um painel mais moderno. E era de dupla carburação. O carro ficou mais forte, mas era muito barulento dentro dele. E quem nessa época não queria limpar o seu carburador e se metia mecânico? Aí trocava platinado e a maior dificuldade era conseguir colocar o carro no ponto. E as velas que queimavam e a gente ficava tentando recuperar e lixando para não ter que gastar. Agora vocês vão ver o kit perfeito. Distribuidor, bobina, velas, cabos. E com todo esse conhecimento, a gente não escapava ainda de empurrar o carro. Os maiores motivos que fazia o carro quebrar era a bobina aquecida e também o motor de partida. E lá íamos nós, novamente, empurrar o nosso carro. Ainda existia o quebra-vento, que ajudava muito para refrescar dentro do carro. Quem aqui não tem saudade de um quebra-vento? Namorar dentro, então, era muito bom. E haja adrenalina. Foram muitos momentos bons com amigos, viagens, saídas para jantares, namoro. Nessa época, acabei conhecendo a minha esposa. Namoramos por cerca de 3 anos, nos casamos e estamos juntos há 31 anos. E hoje já temos dois netos. Como a vida passa rápido, hein? Você, se lembra qual foi a sensação quando você comprou o seu primeiro carro? E para que você utilizava ele? Você tem boas histórias para contar? Se você tiver, coloca aí nos comentários. E eu espero que você tenha gostado. E se gostaram, não se esqueça. Curta esse nosso vídeo e também compartilhe, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!